Oi pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Mix e hoje eu vim trazer mais um vídeo de dica pra vocês hoje em dia a gente não pode brincar em serviço, né? então não adianta aí a gente fazer serviço e ficar sem receber nesse vídeo eu vou trazer pra vocês qual a maquininha que eu uso aqui pra passar os meus serviços, tá? quando eu preciso receber algum pedido que o pessoal não quer pagar no Pix ou no dinheiro ou em alguma outra forma de pagamento, eu passo no cartão de crédito e essa maquininha que eu vou falar pra vocês, além da taxa maravilhosa que ela tem ela agora tá liberando com um link, tá? então ela tá liberando pagamento com link você compra sua maquininha, vai chegar na sua casa, frete grátis você ainda vai ter taxas incríveis e você ainda pode ganhar um desconto se você quiser comprar ela com desconto eu vou deixar aqui o link na descrição pra você poder aí tá adquirindo a sua você vai escolher aí qual é o modelo que você vai querer de acordo com o seu fluxo de venda já se você quer que imprime o comprovante se você quer que passe direto no telefone enfim, mas agora elas estão vindo agora com esse link de pagamento que é uma novidade que antigamente não tinha, tá? então eu tô falando aí pra vocês é da maquininha da Tom, tá gente? é a maquininha onde a taxa é a mais barata do mercado ó gente, a maquininha que eu uso agora é essa, tá? eu usava uma do mercado pago mas a taxa, quando eu comparei uma com a outra essa daqui é muito mais barata essa maquininha pequenininha que você conecta ela pelo bluetooth no celular pra poder usar ela também funciona com a antiga, né? porque a gente compra, vem a maquininha e você compra, querendo ou não, um plano de taxas, né? então eu tô no plano Gigaton que o plano Gigaton as taxas são muito boas ele dá esse login pra você fazer no celular mas aí a maquininha você pode usar essa pode usar a antiga, também funciona, tá? então meu esposo fica com uma com a antiga e eu fico com essa nova, porque aí onde a gente tiver a gente abre o aplicativo e aí a gente consegue vender tanto ele, quando ele às vezes faz as entregas pra mim quanto eu aqui, que passo o cartão do pessoal também já na hora do pedido, tá? então a gente usa aqui a maquininha dessa forma olha, eu pesquisei muito, já tive até de outras empresas que as taxas não eram tão boas quanto a da Tom, tá? então desde quando eu comecei a usar a Tom a taxa já ficou muito mais barata e aí diminui os custos do seu produto, tá? então dá pra você vender aí dá pra você fechar os seus pagamentos agora também pelo link, tá? então essa é uma novidade muito boa porque eu ainda não tenho acesso a essas vendas com link porque a minha com link eu faço de uma outra precheadora de serviço e que o pessoal pede muito então eu ainda não tenho mais esse acesso porque só quem tá tendo agora inicialmente é quem tá adquirindo a maquininha nova, tá? eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês comprarem aí as suas e com desconto, tá? porque se você comprar aqui com esse link que eu tô deixando você automaticamente já vai aparecer lá uma certa porcentagem de desconto porque o desconto vai variar de acordo com o modelo da maquininha que você escolher clica aí na descrição e vai conferir os preços dela e conferir as taxas também pra você ver se a Tom não é a que realmente tem a taxa mais barata então gente, esse foi o vídeo de hoje eu queria compartilhar com vocês apenas qual é o modelo da maquininha de cartão que eu uso, tá? então eu espero que vocês tenham gostado se você quiser também pedir a sua aproveita aí e clica no link aí na descrição, tá? não se esquece também de se inscrever no canal deixar aquele like pra poder esse vídeo chegar em mais pessoas e aí o pessoal tá sabendo como a Toma é muito boa, tá? então eu espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo tchau!